E aí Identificação Esta é a ZYR214.217, a difusora de Kamandukaya, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, largo da matriz 54, fundo sobrado amarelo. Uma emissora das organizações Alberto Júnior, Alberto Neto. Em seu rádio receptor, a transmite a ZYR214.217, a difusora de Kamandukaya, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior, diretamente dos seus estúdios, largo da matriz 54, fundos sobrado amarelo. Não tem filiais. Está chegando ao fim o Festival do Sorvete de Kamandukaya. É só até sábado. Aproveite. Leve a petizada. A promoção? Organizações Alberto Júnior e Alberto Neto. Festival do Sorvete. A vaca correndo antes que zerreça. A difusora de Kamandukaya, transmitindo quase ondas médias, falando para a cidade e cochichando para o interior. Vai pintar a sua residência? Ora, meu amigo, não há problema. Consulte os preços e as condições de Benedito Pintor, o popular de Dão. Aprenda-se a domicílio. Agora com brocha eletrônica. Informações no arco da matriz, na banca de verduras dos Aninóis. Telefone 289 com defeito. Benedito Pintor. A barbearia Três Irmãos. Dois segura e um corda. Água velva, talco, de graça. Barbearia Três Irmãos, ao lado do Chico Barbeiro, vulgo espanhol. Ensina-se barbeiragem e engraxa-se chinelos. Barbearia Três Irmãos. Não tem filiais. Quer subir na vida? Ora, meu amigo, não há problema. Frequente as aulas de alpinismo do professor Caio Rolando da Rocha. Aulas práticas nos fins de semana, no Morro Itororó ou no Morro do Selado. Leve o seu embordal com as ferramentas. Aulas de alpinismo do professor Caio Rolando da Rocha. Vulgo Homem-Aranha. Escritório Largo da Matriz, no alto da torre da igreja. Toque o sino que ele atende. Não tem filiais. A Caio Rolando da Rocha. A Compre Carne de Primeira na Segunda, no Açougue Jorge Buxo, antigo presidente do Sindicato dos Carnívoros. Havente-se miúdos a granel e também, que ninguém nos ouça, vendemos ossos para o seu cão. Evite imitações. A Açougue do Jorge Buxo, ao lado do Açougue do Ossomar. Largo da Matriz, onde os cãos e gatos se reúnem-se. Não tem filiais. Ah, compramos jornais usados. Senhoras e senhores, em breve pela sua Rádio Camanducaia, o programa que vai agradar a gregos e troianos. A Grécia e a Guerra de Troia. Adaptação de Alberto Júnior para o Caste de Rádio Teatro. A direção será de Alberto Neto. A Grécia e a Guerra de Toroia. Uma novidade. Na Grécia Antiga, tudo era novo. Você não pode deixar de não perder.